Vou dar o tema aqui, que é os principais erros cometidos na sublimação. Tento fazer com que vocês cometam o mínimo possível, mas eu separei os principais mesmo que a gente pega de erro mesmo da galera. E mesmo esquema, acabou. A gente faz aquele bate-bola com pergunta aí, que se você estiver de pergunta, pode mandar. Tenho novidade boa. Finalmente a gente está soltando aquele tão esperado curso da Nasus, mas fica tranquilo, não vou ficar te empurrando nada, é só para quem tem interesse mesmo. Então, vocês sabem que com a gente não tem conversa afiada. É isso mesmo e já era. Peraí, deixa eu já... Cadê meu... Ah, aqui. Então vamos lá. Principais erros que a galera comete na sublimação. Acredito que até vocês que estão há mais tempo na sublimação vão descobrir coisas aqui que não sabia. E quem está começando agora é bom que já começa sem errar. Já começa com a chance menor de erro. Primeira coisa que eu vejo aí que até... E assim, eu vou falar as coisas que não se vê falando por aí, tá? Que é realmente da galera que fala... Porque assim, se eu falar, comprou prensa ruim... Ah, é muito genérico, né? Eu vou falar coisa que realmente é interessante que vocês não escutam falar por aí. Primeira coisa, impressora, Wi-Fi. Você tem a praticidade de você poder... Não é Wi-Fi, é wireless, né? Você tem a facilidade de poder imprimir de qualquer lugar, né? Se tem um notebook que fica, sei lá, mais longe... Você pode imprimir de qualquer lugar e você imprime nela, né? Só que o problema do wireless, para a sublimação... Agora, para outras finalidades não tem problema. Para a sublimação tem um problema sim. Por que você não vai usar ela na sublimação? Você começa a imprimir nela, você manda imprimir... Qualquer falha que der na comunicação, ela para. Aí, não sei se vocês já viram uma impressora wireless imprimindo... No wireless mesmo, não quando está no cabo, né? Ela imprime para, imprime para, imprime um pouco para... Isso é horrível para a sublimação. Horrível, tá? Você dá várias falhas aí de impressão, tá? A tinta não cai onde ela deveria cair. Basicamente é isso. Então, tem problema sim você fazer isso e... Tem problema sim você fazer isso, você usar essa impressora, tá? Muita gente não percebe. Às vezes fica batendo cabeça, meu, o que eu estou errando? Por que está saindo essas manchas? Porque isso dá umas manchas na impressão absurda. Você bota a culpa no papel, você bota a culpa na tinta, você bota a culpa em todo mundo, mas não bota... O problema está na impressão wireless. Se você ligar via cabo, ela não tem problema, tá? Espera aí, deixa eu só... Está fazendo barulho aqui... Espera aí, espera aí... Não sei se está saindo na live, mas eu já vou tirar esse barulho aqui... Não sei se está saindo na live, mas está um barulho chato aqui... Então, assim... Às vezes você nem percebe. Você imprime no wireless, dá uns problemas de mancha na impressão e você nem percebe. Então, realmente, impressora wireless é uma coisa que eu não recomendo. Você pode até comprar e usar via cabo, não tem problema. Aí já não faz diferença. Mas, além de ela ser mais cara, então é melhor porque nem... Você pega a 3110 e a 3150 da Epson. A única diferença das duas é que uma é wireless e outra não. A 3150 é wireless e a outra não. Mesmo esquema na 3210, 3250. Então, você paga mais barato na que uma é wireless. E para a sublimação, você tem um agravante sim quando você usa wireless, né? Ninguém te fala isso, mas eu já testei e aprovei. Perguntei para várias pessoas também. Que só descobriu isso depois que apanhou bastante, tá? E é um problema de impressora que você resolve muito facilmente só ligando via cabo. Então, se você tem, liga via cabo, beleza? Vamos lá. Segunda coisa que mais me perguntam aqui. Ah, superfície desnivelada de impressora. Nossa, a gente pegou... Cadê o Renato? O Didier Renato tá aí? A gente já pegou um caso. A gente foi visitar um cliente, tudo bem, que era plotter, né? Era impressora grande. E não descobriu o defeito. Bom, pelo menos eles lá, né? O pessoal da impressora mesmo. A gente era do papel, né? A gente trabalhava na Avir. E a gente foi lá para ver se resolvia o problema. E a gente descobriu que a impressora... Assim, a imagem do cara saía sempre falhada. Sempre falhada. E sempre... Como é que eu vou te explicar? Sempre muito esquisita. A imagem... Ela tinha... Parecia que ela tinha um efeito que jogava para o lado, assim. Um efeito... Imagina, tem uma arte... A arte parece que ela tá tombando. Por algum motivo, ela parecia que tava tombando e tinha mancha, né? Achava que era a cabeça desalinhada. E trocaram cabeça. E gastaram dinheiro. E no final, a impressora tava um pouquinho desnivelada, tá? Isso aí faz total diferença. Eu falei de um caso de grandes formatos. Mas no pequeno também faz, tá? Impressora desnivelada, você também tem problemas com impressão. Você vê que sua imagem tá esquisita. A tinta onde ela deveria cair, ela não cai. E também ela dá falha de impressão. E também bancada bamba, tá? Tem gente que coloca numa mesa que a impressora tá imprimindo lá. Você vê a mesa balançando junto com a impressora. Isso aí é horrível pra cabeça de impressão, pra tudo, tá? Você chacoalha a tinta ali. Você pode criar bolha na tinta. Olha isso, né? Vocês não percebem isso, mas é coisa que a gente pega em cliente. Então, ela vai balançando ali. Ela chacoalha a tinta. Tanto é que a gente fala, né? Você comprou tinta, não chacoalha a tinta. E por causa justamente de bolha de ar. Que entrou bolha de ar na cabeça, a chance é que vai sair muita coisa falhada. Você pode forçar a cabeça mais também. Além de sair coisas falhadas, até voltar a tinta do jeito que ela tava. Então, bancada firme. Vai pôr a impressora, bancada firme, tá? Não coloque em mesa que balança junto com a impressora, não. Que você com certeza vai ter problemas, tá? Eu falei na Ultralive, muita gente não tá aqui, né? Você verificar a impressão, né? Você fazer uma impressão de três em três dias. Ainda tem gente que não sabe disso ou que não acredita nisso. Não esqueça de jeito nenhum. Na Ultralive eu falei disso, mas realmente é um dos erros que a gente mais pega aí de cabeça entupindo. Cabeça de impressão entupindo. A galera esquecendo mesmo de ligar, de imprimir alguma coisa todos os dias. Eu falo, de três em três dias dá? Tudo bem, não tem problema, né? De três em três dias você pode fazer. Porém, o ideal é que você não faça de três em três dias só. Faça todos os dias. Pelo menos a verificação de jatos. Aquela verificação de jatos é muito importante que você faça. Três em três dias, verificação de jatos. Tem que fazer. Tem que fazer. Três em três dias você tem que fazer. Não precisa fazer uma puta impressão. Tem gente que fala pra fazer. Não precisa mesmo, tá? Pode fazer a verificação de jatos de três em três dias, tá? Não tem problema, mas tem que fazer. E deixa a impressora ligada direto. Tem gente que, meu, terminou, desliga a impressora. Não faça isso, tá? Cobre a impressora. Ótimo também. Terminou de usar, deixa ela ligada sempre no stand-by, tá? E cobre a impressora. Coloca um pano nela, porque pó que vem de onde for. Vem pó da rua, vem poluição da rua, né? De tudo. Pó é o pior veneno pra cabeça de impressão, né? Tudo que é micropartícula é. Então, meu, não tá usando a impressora, cobre. Não tem problema nenhum fazer isso. Cobra a impressora sempre ligada, porque ela vai fazer a lubrificação de vez em quando, tá? Sempre ligada. Mas cobre a impressora toda vez, né? Toda vez que você não estiver usando, deixa a impressora coberta com pano, tá? Muita gente nem fala isso, nem sabe disso. E isso faz total diferença. Você vai à empresa grande, meu, a impressora à noite, quando eles terminam de usar plotter, meu, tudo coberta. Tudo coberta. Faz total diferença. Ainda mais porque uma cabeça de impressão numa plotter, né? Vale uma casa, né? Então, tem muito disso. Ah, uma coisa importante. Isso aqui também, eu não vejo ninguém falar. Eu devia falar mais pra frente, mas já tô falando de impressora. O tanque de tinta de qualquer Epson, né? Se você usa book-in, você pode cometer muito mais fácil esse erro. Mas se você usa original, tem muita gente que comete também. Bem, não coloque o tanque acima da impressora, nem abaixo da impressora. Deixa ele naquela posição que ele veio. Não mexa nisso. Isso aí é... O engenheiro que desenvolveu aquilo foi pensando em uma coisa, em alguma coisa. Não é à toa, tá? O caminho que a tinta faz do tanque, né? A mangueira, a forma como ela faz, a pressão exercida ali, né? É a gravidade mesmo, né? A gravidade que exerce a pressão correta naquela posição exata. Não fique... Se você abastecer, não esqueça de colocar, encaixar de volta. Se você usa... Se você usa book-in, aquele adaptado por fora, é muito mais fácil você errar nisso, né? Muita gente deixa em qualquer lugar, coloca numa altura, deixa nivelado com a impressora, tá? Não coloca mais alto ou mais baixo. Se você colocar mais baixo, você dá muita pressão na cabeça de impressão, tá? É mínimo, mas direto, todo dia, acontece da sua cabeça de impressão durar menos, tá? Se você pôr abaixo, você também força muito a cabeça de impressão ficar puxando tinta pra imprimir. Então tem isso, tá? Muito importante. Deixa aquele book-in do jeito que veio. Não mexe, não deixa em cima nem embaixo. Tem cliente, às vezes, que eu chego... Primeira coisa que eu vejo tá lá, o book-in em cima da impressora. Meu, primeira coisa, já pega o Japão e já encaixa. Isso é básico, tá? Não esqueça disso de jeito nenhum. Pra quem tá começando e quem já tá, tá? Gente que tá aqui há muito tempo já sabe. Eu não sei se as novas, agora 3210, agora eu não lembro. Mas os tanques de tinta, falando ainda em tanque de tinta, os tanques de tinta, ele tem dois orifícios, né? Um onde você abastece e um outro que a gente chama de respiro, tá? Isso aí, esse respiro, ele sempre tem que ficar aberto, tá? Quando você vai abastecer, né? Quando você vai abastecer, não tem problema você tampar. Mas depois que abastecer, você abre, tá? Os orifícios de respiro sempre aberto, porque ele serve pra equalizar a pressão lá dentro do tanque de tinta. Então tem gente que tampa aquilo ali, acha que é pra tampar. Eu não sei se as novas tem, agora me fugiu da mente. Eu não vou procurar na internet a foto do tanque das novas. Mas sempre que tiver, você vai ver. Tem um buraco onde você tampa os tanques de tinta e um buraco que é o respiro. Deixa sempre aquele respiro aberto, tá? Não tampa aquilo, já vejo muita gente. Aquilo ali é só pra transporte. Quando você vai transportar, né? Porque assim, não é pra tampar porque que existe, é pra transporte, tá? A Flavinha falou que as novas não tem. É, beleza. Então as novas já devem ter algum outro. Com certeza tem o respiro. Provavelmente tem, mas deve ser alguma tecnologia. Eles colocaram de uma forma que você não precisa se preocupar com isso. Mas tem que ter o respiro, porque senão não equaliza a pressão dentro do tanque. Bom, mas eu nunca ouvi ninguém falar. Importantíssimo. Isso eu sei desde que eu comecei na sublimação. Nunca deixa a tinta ficar um quarto no tanque ou acima, tá? Ou muito cheia. Sempre mais ou menos no meio, tá? Isso é importante justamente pra esse negócio que eu te falei. Que eu falei da gravidade, tá? Muito importante. Tem a ver com a gravidade, tá? Se você deixar de menos, você força a cabeça a ficar puxando mais tinta. Se você deixa de mais, você dá pressão demais na cabeça de impressão. E você acaba forçando ela também da mesma forma. Então nunca deixa ficar muito pequeno, muito pouquinho. E também não encha tudo. Tem gente que já pega a tinta e já quer encher tudo pra ficar livre. Mas não precisa, tá? Então deixa sempre bem no meio. Um pouco pra baixo, um pouco pra cima, mas mais ou menos no meio. Não precisa ficar medindo com uma régua onde é o meio, né? Um pouco pra baixo, um pouco pra cima. Tem gente que não fala isso, mas é de extrema importância, beleza? A tinta acabar, então... Eu coloquei aqui porque a tinta acabar, então, é uma das piores coisas que você pode fazer. Se você esquecer, tinta acabar, entrar na mangueira, você vai ter dor de cabeça até você conseguir fazer a tinta chegar na cabeça de novo, tá? Então, meu, se você tá acabando a tinta, já não é pra deixar. Já é pra deixar na metade, né? Você tem que sempre lembrar disso. Mas deixou acabar a tinta e entrou ar, vai demorar pra você fazer. Você vai fazer limpeza atrás de limpeza. Você vai achar que, sei lá, perdeu a impressora. E cada vez que você vai fazendo limpeza de impressão, você diminui a vida útil da sua impressora, tá? Ninguém te fala isso, mas você diminui. Então, quanto mais limpeza de cabeça você faz, menos ela dura, tá? Então, imagine, quando entra ar na cabeça de impressão, é limpeza pra caramba. Você faz umas 20 limpezas direto e, às vezes, não resolve. Tem que fazer mais. Então, nunca deixe a tinta acabar no tanque, de jeito nenhum. Não misture tintas de fabricante diferentes. Não misture. Ao menos que você saiba, né? Lógico que é o mesmo fabricante, que tem gente que não fabrica. Tem várias marcas que não fabricam tinta, né? Elas pegam e colocam o rótulo delas. Aí, muitas marcas fazem isso, né? Ao menos que você tenha certeza disso, você pode misturar. Se não, não misture. Cada fabricante tem sua formulação, tem sua lógica de produção da tinta, né? A forma como ele chegou naquela tinta não é uma receita de bolo. Cada fabricante é de um jeito. E é muito importante que você respeite isso, porque misturar duas tintas de formulação diferente, você pode fazer simplesmente com que as tintas, tipo, não se misturem, igual, sei lá, água e óleo, né? E na cabeça de impressão você vai ter grandes problemas aí. Independente se você tá usando uma tinta muito top, tá? Tá usando duas tintas top de linha, você pode ter problema, tá? Não misture tintas de marca diferente, de jeito nenhum. Tá com uma tinta que não tá gostando, tá tendo problemas. Mas precisa trocar de tinta, meu, manda num técnico, ele vai fazer a limpeza pra você, vai limpar tudo. Pede pra ele limpar tanque, mangueira e o reservatório da cabeça de impressão, tá? Limpar tudo. E aí você coloca a tinta nova. Por isso que é ruim trocar de tinta, eu sei. Tem gente que quer trocar. Tem muita gente que me chama e fala, meu, eu queria trocar pra tinta vir. Mas conhece mais ou menos isso daí, a dor de cabeça, né? Mais ou menos que é pra trocar a tinta. Então, tem isso, tá? Porque realmente, tem gente que pra vender, fala, não, pode colocar minha tinta lá. Tá acabando sua tinta? Enche com a minha tinta, não tem problema. Isso é completamente errado, tá? Completamente. Isso é uma das coisas, um dos piores erros de fornecedor. Vou fazer uma live só com erro de fornecedor. Vocês vão, vai, cada absurdo que a galera fala pra vender, nossa, assim, dá pra fazer duas lives, assim, e ficar, e falar, porque o que eu vejo é muita coisa, é muito pior. A galera que vende é pior do que quem tá iniciando e tá errando porque não tem conhecimento mesmo. Galera ainda, eu não sei, não sei se é má fé, não sei se não entende mesmo, mas realmente tem muita gente que pra vender fala, não, pode sim misturar, não tem problema, minha tinta é top, não faça isso. Eu perco a venda da tinta, mas eu falo, ó, vai ter que fazer isso, mas a pessoa fala, ah, mas vai dar muita dor de cabeça, não sei o quê, então não troca pela minha tinta, não faça isso. Papel. Impresso. Papel impresso, o ideal, né, o certo, qualquer fabricante de papel tratado aí vai te falar, se você, não sei se o DJ Renato tá na live ainda, esse DJ Renato, que nem eu falei na outra live aí, quem puder segue ele lá, ele é o cara que eu acho, né, que conhece mais nesse mercado, tanto de sublimação e serigrafia, é o cara que mais conhece, muito mais do que eu, eu me consulto com ele pra você ter noção, então o que vocês me fazem de pergunta, né, quando eu tenho uma dúvida, eu me consulto com ele, e o Renatão tá aí, e ele é da, ele é genente técnico lá da própria verde, então ele, ele pode falar, confirmar tudo que eu vou falar sobre papel aí, que o ideal é você imprimir uma hora antes de estampar, tá, imprima uma hora antes de estampar, pra tinta dar uma sentada legal no papel, tá, as cores ficam melhores, tá, a estampa fica melhor, tá, se você deixar uma hora antes, então você imprime, vai fazer um serviço, já, já se antecipa, imprime o que você precisa imprimir uma hora antes, você vai ver que as cores ficam melhor, tá, acho que dos tops de problemas que tem, top 3 tá relacionado a erro de armazenagem de papel, manuseio de papel e até pressão, coisa básica, é coisa assim, que é a sublimação, vocês têm que entender que é uma ciência, ela já foi estudada, já foi testada, tudo bem, nenhum ser humano conhece tudo sobre sublimação ainda, porque a sublimação digital, né, é um processo novo, então não adianta alguém falar, não, eu conheço tudo de sublimação, não tem como, porque cada dia a gente descobre problemas diferentes e resolve de formas diferentes, e aí vai ganhando conhecimento, né, igual a serigrafia, serigrafia hoje o homem domina completamente, então é difícil, assim, não existe um defeito na serigrafia, ou pode até existir, né, mas é muito raro acontecer um defeito que ninguém nunca tenha visto, então a sublimação já não, sublimação dia a dia a gente descobre coisas diferentes, então existe um padrão, existe, se você fizer tudo certinho, padronizado, é profissional, a sublimação é um negócio para ser profissional, tem gente que fala, ah, mas eu trabalho de manhã e faço sublimação à noite, tudo bem, mas é sua profissão, é sua segunda profissão, é profissional o negócio, ele tem um passo a passo, então, meu, faz direitinho, tem um vídeo, eu não vou nem ficar falando disso aqui agora me estendendo, mas eu tenho um vídeo só falando sobre armazenagem de papel no canal, só armazenagem de papel, vídeo de meia hora só falando sobre isso, para vocês verem a importância que é, tá? E se vocês olharem no próprio, o maior fabricante que tem de papel no Brasil, que é a Vir, olha no site deles, o que eu falei lá, está lá também no site deles, então não é um negócio que eu inventei nem nada, os caras que mandam de papel, né, muito aprovam o que a gente fala no vídeo lá, né, então é de extrema importância vocês seguirem passo a passo, isso aí é uma coisa básica, imprimiu uma hora antes, uma hora antes de você estampar, é ideal, 90% das pessoas não fazem isso, e é meio que básico, tá? Isso é uma coisa também, acho que a galera que está há mais tempo, acho que todo mundo já sabe, quando você imprime na sublimação, existe o risco de um pouquinho de tinta respingar nas bordas do papel, para quem está começando isso é essencial saber, tá? Então, quando você imprime na sublimação, existe a chance de você, nas bordas, manchar um pouquinho, às vezes não é perceptível a olho nu, mas na estampa aparece, então você faz uma arte lá, imprime um logo lá de uma empresa, sei lá, coloca o papel inteiro na camiseta, né, o logo é menor, vai, metade do papel, você coloca ele na camiseta e estampa, e aí, na hora que você levanta a prensa, tem umas manchas onde eram as laterais do papel, tá? Isso é bem comum acontecer, e como que resolve isso? Assim que sair da impressora, corta as bordas do papel, corta as margens do papel, né, as laterais todinha, pode ser muito, porque assim, é tão mínimo, é um negócio de menos de um milímetro, mas é suficiente para aparecer na estampa, e aparece e fica bem feio, tá? Então, corta, corta as laterais, sempre que sair da impressora, passa a tesoura dos quatro lados do papel, pode ser mínima, assim, coisa de um milímetro, ou um milímetro, dois, e pronto, você vai ficar livre desse problema. Teve uma live aqui, uma live não, um vídeo que eu faço das camisetas, acho que é da camiseta, que eu mostro esse defeito acontecer, tá? Eu imprimo direto, não corto as bordas, e eu mostro a mancha aparecendo na camiseta. Então, isso aí é, muita gente passa por isso, principalmente quem está começando, quem é mais velho aí, com certeza já sai da impressora cortando. O caça preço baixo na sublimação, né, esse aí é o clássico, é o que mais aparece lá para nós, caça preço baixo, é basicamente quem vai atrás de preço só, e acaba achando que é assim que diminui custo, diminui, é, pegando coisas mais baratas, sendo que diminuição de custo está completa, não está, não tem nada a ver com você buscar coisas mais baratas, né? Diminui qualidade, né? Diminui qualidade não tem nada a ver com o custo, e a galera acha que sim. Então, é, tem lá, tem uma caneca para sublimação a nove reais, é, e tem uma a seis reais, você achar que é a mesma coisa, né? Você achar que, ah, beleza, eu tô, sou empresário, tô sabendo, é, diminui meu custo, vou comprar de seis, vai dar na mesma, obviamente que não vai, né? Tudo bem que, para você ter certeza mesmo, é só com o tempo que você vai pegando isso, né? Quem tá há mais tempo na sublimação, dificilmente, por exemplo, usa uma prensa não teflonada, eu não vejo, é muito difícil, por exemplo, vai em uma empresa grande, não precisa nem ser muito grande, não, tá? Uma empresa média para grande, você não vê, você não vê impressora, é, é, prensa não teflonada, apesar de ser muito mais barata, você fala, bom, se os grandes são os caras que mais colocam o, 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 na ponta da, da caneta, os valores gastos que eles, que eles têm, né, de, de material, eles não utilizam essas coisas ruins, porque que você que tá começando agora vai fazer, né? Então, é, a gente tenta alertar, eu já fiz isso em vários vídeos, eu tento alertar sobre tudo, não só sobre preço, mas é um erro comum aí que a gente pega, o caça preço baixo, na sublimação, acho que a pior coisa que você pode fazer quando você tá começando é caçar preço, não caça preço, caça uma empresa que, que te dê suporte, pelo menos, porque se você não sabe nada, é, é muito importante uma empresa que tem alguém que te dê o suporte pra você escolher direito as coisas, né, é, inclusive tem a ver com um evento que a gente vai fazer em fevereiro, que é basicamente pra eliminar isso aí, eu quero eliminar isso de vez, pra você jamais comprar nada errado, né, gastar dinheiro e ter prejuízo, mas buscar uma empresa que faça isso, uma empresa que te dê o suporte, te ensina a comprar, né, é ótimo isso, se você fazer duas, pega alguma coisa um pouco mais técnica que você viu falar e faz pra um vendedor aí que tá te vendendo alguma coisa essa pergunta, se ele não souber responder, fica o pé atrás, tá, não que você não vá comprar, né, mas é muito importante você comprar de alguma empresa que seja, que tenha, que seja técnica, né. Bom, prensa 8 em 1, 10 em 1, 12 em 1, 6 em 1, não sei quem me acompanha já sabe, a coisa que eu mais abomino na sublimação é isso, essas prensas 30 em 1, é a coisa, acho que a maior enganação até hoje no Brasil é isso, né, essas prensas 10 em 1, 8 em 1, eu não queria me estender aqui, mas se você confia em mim, acredita no que eu falo, fuja desse tipo de equipamento, tá, é muito melhor você comprar uma prensa pra camiseta, uma prensa pra caneca, você quer fazer boné? Eu sou completamente contra fazer boné na sublimação, mas você quer? Compre uma prensa só de boné, quer fazer prato? Também sou completamente contra, porque o mercado é inexistente praticamente, compre uma prensa de prato, não compre aquelas prensas que é várias em 1, não faça isso, tá, isso é sublimação, tá, transfer é outros 500, tem umas coisas assim pra transfer, mas sublimação é a coisa, acho que é a coisa que eu mais abomino na sublimação é isso, tá, quando alguém chega na loja e fala assim, ah, então comprei uma prensa 8 em 1, já tá até uma dor no coração, fala, putz, coitado, esse vai sofrer. Então é isso aí, entrar em competição de preço, tá, por que que eu falo isso? Parece óbvio, né, que você não deve entrar em uma competição de preço, ainda mais se você não tem muito conhecimento, por quê? Tem gente que chega pra nós lá, a gente vende prensa pra sublimação, pra trança e pra serigrafia, e tem gente que chega lá falando assim, ah, eu quero trabalhar com trança, eu quero fazer essas taças de gin, por exemplo, ah, mas tem um cara ali que ele vende a taça de gin, a, a, sei lá, vai, não, vou falar do long drink, que é os preços que eu sei de cabeça, long drink você paga 80 centavos, vai, aí o transfer, pô, o transfer é impressora laser, dá pra você fazer arte toda colorida, tem suas vantagens aí, então o custo de produção do transfer laser é maior, então você vai botar aí, porque no mínimo você vai vender uma, um copo long drink no transfer laser a 30 reais, ah, 30 reais, ah, 3, ah, 2, 1,90, 2 reais, isso em São Paulo, tá, eu falo São Paulo porque quanto mais concorrência, você tem que diminuir o preço, senão você morre, né, mas 1,90, 2 reais pra você ganhar bem, tá, é que porque o pessoal que tá mais longe de São Paulo, interior e tal, consegue ainda mais, né, o lucro é maior, mas com 1,90, 2 reais, você compra pagando 80 centavos, você ganha bem e tranquilo, dá pra você crescer tranquilo, e aí o cara fala assim, ah, pô, mas tem um cara ali que ele vende 1,40, nossa, 1,40, meu, como é que eu faço pra competir com ele, e aí que tá, você vai ficar baixando o seu preço pra até você chegar em 1,40, só que você não faz ideia do processo que ele usa pra estampar, se você não, é por isso que eu falo, quem não conhece muita coisa, acaba apanhando nisso daí, porque você compra, você acaba brigando com ele por preço, sendo que ele faz, sei lá, em serigrafia, que é um processo muito mais rápido, muito mais barato, ele ganha na quantidade, na produção, porque, meu, ele consegue fechar muitos pedidos, porque a serigrafia é muito rápida, então ele consegue baixar o preço porque o custo de impressão da serigrafia é muito baixo, muito baixo, então aí que tá, você tem que completar preço se você tem certeza absoluta que ele faz a mesma coisa que você, que nem, quem tá, ó, vê o que eu escutei hoje, o que eu escutei hoje, eu não sei se a pessoa que falou comigo, eu não vou expor, mas se ela tá na live, quem tá há mais tempo, pensa, olha o que a pessoa falou pra mim, ah, você me indicou que eu comprasse uma caneca de porcelana, então a gente, a gente vendeu a prensa mundi, né, de caneca, e a gente indicou onde ela compraria uma caneca de porcelana, e esse lugar tava R$ 9,00 a caneca, e ela falou, ah, mas aqui na minha cidade tem um pessoal que faz a R$ 9,00 a caneca de porcelana já estampada, quem é? Não, responde aí, galera, sei lá, se tem alguém que já trabalha mais tempo, não é possível você vender uma caneca de porcelana na sublimação por R$ 9,00, é impossível, isso do Brasil, né, é impossível, né, não sei se alguém quiser falar aí, é impossível, falei, não, tem uma coisa muito errada, é aí que tá, imagina se essa pessoa fosse tentar disputar preço com quem vende a R$ 9,00 uma caneca de porcelana estampada, muito provavelmente o cara compra a caneca de porcelana comum, sem ser pra sublimação, então é muito mais barata, né, e ele estampa ou na serigrafia, ou no decalque, aí ele chega nesse preço mesmo, lógico, mas a pessoa tava achando que era na sublimação, imagina se ela fosse brigar, não tem como ela brigar, ela ia buscar uma caneca de R$ 6,00, ia tentar brigar com R$ 9,00, ganhando, sei lá, R$ 0,50 por caneca, ia morrer, né, então, você brigar com preço, você tem que ter certeza absoluta do processo do outro, nem que você compre o negócio dele, mande alguém comprar, pega ele na mão e veja qual que é o processo que ele tá usando, olha lá, R$ 9,90, olha lá, o cara compra R$ 9,90, a caneca vai vender por R$ 9,00, se a caneca da live custa R$ 10,00, como que vende por R$ 10,00? É isso aí, exatamente, ela achou, ela tinha certeza que ela ia brigar com preço com esse cliente aí, imagina só, se ela compra uma caneca ruim, caneca ruim não, vai, você pega uma caneca nacional aí, que não é muito boa, que é mais barata, né, meu, ela vai, ela vai, ela até vai conseguir vender por R$ 9,00, né, mas ela vai ganhar o quê? R$ 20,00 por caneca? Não dá, né? Então, é um dos principais erros aí, que eu vejo a galera tentando competir preço, sem saber qual o processo, achando que só existe sublimação no mundo, e existem vários outros processos, por isso que eu acho que todo mundo tem que saber os três, se você conhecer os três, mesmo que você não invista nos três de uma vez, você conhecer os três, pelo menos, óbvio que eu acho que todo mundo tem que sim ter os três da empresa, tem que ter, mas para, pelo menos, para você evitar esse tipo de coisa, né, você conhecer o processo, saber o que você pode vender, o que você não pode, o cliente chega em você, pô, é, você faz isso aqui, você acha bonito, você fala, ah, acho que dá, você pega um negócio, você nunca viu, você fala, ah, acho que dá para fazer na sublimação, sim, acho que dá para fazer no transfer, sim, nem conhece, e aí você acaba se queimando, o cara fala, então, beleza, vamos fechar o pedido, o cara até paga para você, depois você descobre o que você não consegue fazer. Então, muito importante se informar antes, e não ficar brigando por preço sem saber o que o cara faz. a tentar acertar o perfil de cor no papel, nossa, isso aí é o seguinte, sublimação, quem está iniciando, quem está mais tempo, quem está mais tempo sabe que esse negócio de perfil aí veio meio que agora, antes não se usava isso, não se acerta impressão no papel, o que é isso? Você está lá, você está vendo o seu computador arte, está uma arte lá rosa, uns cinza, essas são difíceis de tirar, aí imprime, aí o rosa ficou avermelhado, o cinza ficou azulado no papel, aí você vai, configura de novo, fala, não, está errado, vou configurar de novo. Faz um milhão de configuração, imprime um milhão de folhas e ainda não chega na cor. Lógico, porque na sublimação, nunca você deve tentar acertar as cores no papel, nunca, você nunca vai chegar na cor no papel, é sempre na estampa. Por isso que assim, quem tem imprensa plana, tem uma vantagem um pouco maior nisso, porque você compra pedaço de tecido, e você estampa um pedaço de tecido, e você vai conseguir testar. Cara, quem tem só prensa de caneca, por exemplo, sofre um pouco mais, porque você vai ter que fazer o teste na caneca, é caro, né? É muito caro fazer. Mas nunca se faz, nunca tenta acertar as cores no papel, de jeito nenhum. Como eu falo, a sublimação no papel, ela está só na sua segunda fase, a fase final da tinta sublimática é na estampa. Então, nunca tenta acertar no papel. E eu vejo muita gente que perde o final de semana inteiro, fala assim, ah, não consegui falar com você no final de semana, eu tentei, tentei, e manda pra mim um monte de foto de papel impresso. Fala, ah, tentei esse e saiu assim. Falei, meu, e a impressão e a estampa? Ah, não, mas a estampa eu nem tentei, eu já vi que o papel não saiu. Nossa, se você tivesse, acho que de todas essas configurações que você fez, se você tivesse tentado estampar todas elas, uma hora você já tinha achado, bem antes de fazer essas um milhão de estampas que você fez aí. Então, nunca se... Então, de novo, nunca se tenta acertar a cor no papel. Nunca, sempre na estampa. Ah, não remover a umidade no produto que vai ser estampado. Eu acho que toda produção que você for fazer, toda, você tem que estampar. Camiseta, vai. Estampa cinco segundos antes de você prensar. Vai prensar, vai fazer uma estampa na camiseta, coloca a camiseta na prensa, prensa ela por cinco segundos, e depois você prensa com o desenho. Porque você fazendo essa prensagem, pré-prensagem, além de você, o tecido, alguns tecidos encolhem com o calor. Então, você, além de fazer o tecido encolher, o tanto que ele já iria encolher, né? Então, o tecido não vai ficar encolhendo eternamente. Então, ele tá lá, o tecido novo. Você prensa cinco segundos antes, ele vai encolher um pouquinho. É natural isso, tá? E ainda assim, você tira umidade. Porque se o tecido tiver umidade, ele mancha, ele dá várias manchas na estampa, tá? É umas manchas que parecem, tipo, como é que eu vou explicar? Tipo, se você usar uma camiseta marrom, sei lá, ou azul marinho, e molhar, fazer umas gotas de água, é como se fosse isso. Mas parece que a imagem tá molhada. Parece que tem umas gotas de água na imagem, tá? E você evita isso fazendo a pré-prensagem. Então, o tecido, ele vai encolher. E se você prensar o tecido direto, sem antes pré-encolher ele, a imagem vai ficar meio distorcida. Depois você estampa a imagem e dá uma distorcida. Então, a pré-prensagem é de extrema importância. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é muito importante. Não sei se o Renatão tá aí, o Didi e o Renato. Se ele tiver aí ainda, pode falar, viu? Realmente, isso aí é muito, muito importante. Essa pré-prensagem. Em tudo, tá? Na camiseta, no tecido, tem esse negócio de encolher. Agora, em produto plano, não tem, mas tem umidade também. Caneca pega umidade, azulejo pega umidade, MDF pega umidade. Então, é importante fazer essa pré-prensagem entre cinco segundos que seja. E tem um erro, um erro que eu cometo direto, quando eu vou fazer... Eu cometo direto, quando eu vou fazer teste, é esquecer de espelhar a imagem. Então, esquecer de espelhar a imagem, eu acho que o cara mais guru da sublimação que existe erra nisso ainda, tá? Então, se você erra nisso, sabe que isso é extremamente comum, todo mundo faz, eu erro direto. Vira e mexe, eu vou fazer um teste, eu faço ao contrário. Quem assistiu o vídeo que eu fiz sobre a transfer laser, acho que foi... Os que eu uso primer, nenhum desenho está espelhado. Todos os desenhos eu não espelhei. Mas, beleza, faz parte. É isso, galera, sobre os erros, principais erros. Eu vou ler agora as perguntas de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.